Olá a todos, nossa aula hoje é sobre educação física inclusiva da disciplina de educação física, diversidade e inclusão escolar. Se ainda nós precisamos conversar sobre a inclusão escolar, refletir sobre esse assunto, então nós devemos considerar que ainda existe exclusão no espaço escolar. Antes de nós explorarmos esse assunto, a educação física inclusiva, a inclusão, nós precisamos compreender o que é a diversidade. Então a diversidade ela está relacionada à pluralidade, à diferença, à variedade humana. Todos nós somos diferentes, eu sou diferente, você é diferente, os nossos alunos são diferentes. Então para nós considerarmos uma educação física inclusiva dentro de uma escola inclusiva, uma boa aula é uma aula para todos, indiferente das suas diferenças. Então essas diferenças que estão presentes dentro das escolas estão relacionadas aos aspectos físicos, biológicos, culturais, religiosos, todas as diferenças que contemplam a diversidade humana. Para pensarmos em uma educação física inclusiva, então nós precisamos romper com um modelo tradicionalista da área, que é aquele modelo que dá ênfase nos esportes, que por meio das aulas de educação física busca selecionar atletas. Essa não é a função da escola. A função da escola é dar acesso a todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, a inclusão não é o aluno estar presente dentro da escola, mas é ele ter condição de acesso a todos os processos de ensino e aprendizagem, a todas as propostas de ensino dentro dos nossos conteúdos de ensino, que são os elementos da cultura corporal do movimento. Então a inclusão está relacionada aos alunos terem acesso aos mais diversos esportes, às danças, à ginástica, às lutas e aos jogos e brincadeiras, sem distinção alguma. Se nós pensarmos um pouco, quando nós falamos em inclusão, geralmente nós nos remetemos aos alunos com necessidades educacionais especiais. Essa é uma visão também que nós precisamos ampliar, porque a inclusão vai para além da inserção, da inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais dentro da escola e nas aulas de educação física. O conceito de inclusão no Brasil, ele ganha espaço na década de 90. Esse conceito é disseminado a partir de algumas políticas mundiais e, consequentemente, depois sendo incorporada em algumas políticas nacionais. Então, em 1990, nós tivemos a Conferência Mundial de Educação para Todos, que discute a educação voltada para todos os sujeitos. Em 1994, nós temos a Declaração de Salamanca, um momento onde surge o termo necessidades educacionais especiais e também nesse documento são reforçados alguns princípios da Declaração de 1990, onde é defendido que a educação seja para todos os sujeitos. Em 1996, no Brasil, nós temos a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesse documento político-educacional, a educação especial ganha um espaço de destaque, onde são definidos os atendimentos para esse público, bem como quem faz parte desse público. É importante nós observarmos que nesse documento é um momento também que a educação física passa a ser considerada como um componente curricular obrigatório, ou seja, ela passa a ter responsabilidade com a formação desses sujeitos que estão presentes no contexto da escola. Portanto, o objetivo da educação física, uma educação física para todos, uma educação física inclusiva, é dar acesso aos conhecimentos da cultura corporal do movimento no contexto da escola. O objetivo não é transformar esses conhecimentos vinculados ao desenvolvimento da aptidão física. Essa não é uma função da escola. A função da escola é trabalhar com o desenvolvimento global do sujeito. Em síntese, nós devemos considerar que dentro da escola nós temos diferentes sujeitos, com diferentes capacidades, com diferentes realidades culturais. Portanto, é preciso que a escola flexibilize o seu ensino, repense o currículo, apresente novas práticas pedagógicas que contemplem toda a diversidade humana. Para finalizarmos esse momento, então é importante ressaltar que a educação inclusiva é para todos, não é apenas para alguns alunos, no caso da educação física, para alunos que apresentam uma certa habilidade motora, um certo domínio motor. A educação física é para todos, que todos tenham condição de ter acesso a esse momento de aprendizagem, esse momento de desenvolvimento humano. Espero que vocês tenham gostado da aula e, como professores, reconheço que a educação física é um espaço para todos. Muito obrigada e bons estudos!